Olha, estamos na creche Moranguinho, vai acontecer a reinauguração, então tá certo, da sala de leitura. E olha, eu já entrei ali dentro, dei uma olhadinha, lá ficou excelente, estão nos últimos preparativos. E uma parceria fantástica, na realidade, a Natura, ela tem um trabalho excelente, fantástico, e eu vou pegar uma aula de informações, porque livros foram doados, então tá certo, para a sala de leitura, para a reinauguração da sala de leitura. Eu vou apresentar uma a uma, pelo jeito são consultoras de venda, vamos pegar informações. Seu nome? Simone. Consultora de venda? Consultora e também líder, sou responsável por um dos grupos da Natura em Ariquemes, um grupo de 400 consultoras. Tá brincando, você lidera 400 consultoras? Isso, exatamente, cada uma de nós aqui. Poxa, seu nome? Samira, também sou consultora e líder de negócios. Caramba, viu? Nome? Eliane Fernandes, sou consultora e sou também líder de negócios, Natura e Avon. Quer dizer, você coordena praticamente 400 também? É, disso para lá. Você também, 400? A mesma coisa. Vamos lá, certo. Seu nome? Eu sou a Juliana, gerente de negócios Natura e Avon, na cidade de Ariquemes, todo o Vale do Jamari, Guajaramirim e Nova Mamoré. O que significa esse dia para você? É um dia muito emocionante. Nós que somos, que representamos a empresa, sabemos da importância da educação no Brasil. E as consultoras, quero aproveitar para agradecer a todas as consultoras, clientes que fazem compra dos produtos Crer Pra Ver, que apoiam a educação desse Brasil. Vamos transformar vidas. Como funciona? Me explica. Você deu uma aula ali dentro, estava observando. Fale um pouquinho desse trabalho desenvolvido pela Natura. A Natura, ela tem o Instituto Natura, onde é responsável por ajudar crianças, adolescentes e consultores. Então, as nossas consultoras e consultores que têm desejo de estudar ou a família, a empresa também apoia a educação. Então, estamos aqui para ajudar crianças e adultos. Os livros são selecionados. Selecionados para a faixa etária da idade dessas crianças. Então, a escola foi escolhida, sim, a dedo, para apoiar a educação dos pequenininhos. E ganhamos esse concurso de toda a região norte, com o apoio dos consultores. Eles foram treinados para isso e nós fomos selecionados. A gente teve uma competição dentro da Natura, é isso? Isso. E vocês ganharam? Isso, uma competição em todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo o Brasil. E o nosso setor foi selecionado aqui na região norte. Então, estamos representando toda a região norte. Bom, antes de bater um papo aqui, quando você entra aqui dentro, você volta no passado, você vê aqueles livros infantis, dá uma saudade lá atrás, não? A gente, confessando, eu fiquei com vontade de voltar a ler. Sério. Dá uma saudade, não dá? Com certeza. Opa, com tantas instruções que a gente tem a receber, a ajudar as crianças do desenvolvimento delas. A gente, quando viu um livro desse lá, a gente ficava louquinho, né? É verdade. Na verdade, não tinha, né? Era muito difícil. Raro, né? Isso, e agora as crianças estão tendo oportunidade com material novo e muito lindos, né? Acima de tudo. De alta qualidade. Vai ter as fitas ali, mas antes, nome? Joelda. Ela está com o uniforme da Natura, né? Então, está certo. Mas ela não é a consultora da Natura. Faz parte da creche Moranguinho, né? Sim, eu sou coordenadora pedagógica da creche Moranguinho. Um dia importante para vocês, né? Com certeza, isso é um privilégio para nós estar aqui recebendo as meninas, né? Da Natura e com essa parceria com a Avon, para estar fazendo essa doação, né? Porque, assim, uma sala de leitura é muito importante dentro da instituição, né? É onde a gente vai estar trabalhando no dia a dia com as crianças, trabalhando com diversas obras, né? Dentro da faixa etária das crianças, né? Para eles vai ser também muito importante estar aqui, dentro da rotina do dia a dia, estar desenvolvendo esse comportamento leitor. Bom, está certo. A diretora, olha a alegria da diretora, viu? Daqui a pouquinho está valendo, inaugurado, né? Graças a Deus, né? Eu sou a Lúcia, sou diretora da Moranguinho, há mais de 25 anos. Quanto? 25. 25 anos de Moranguinho? De Moranguinho. E, assim, para a gente é um privilégio, né? É uma satisfação muito grande, porque a gente sabe como que é difícil a gente conseguir, né? Livros, obras, essas obras literárias foram escolhidas, assim, a dedo, né? São todos de autores muito bons. Então, assim, a gente quer mais agradecer a Natura, a Avon, pela essa oportunidade que está nos dando, né? Da gente, que o nosso objetivo final é chegar até as crianças, né? Que o importante para nós é isso. É o leitor, que é as crianças. É uma reinauguração, viu? Algumas mudanças, né? Isso, é uma reinauguração. O primeiro projeto foi pelo BASA, né? E agora nós estamos reinaugurando, mudando o espaço, fizemos a reforma, né? Então, agora é uma reinauguração da sala de leitura. Olha, impressionante, né? Os livros, eu observei. Deu uma saudade, viu? Claro que hoje tem... mudou muito, mas a gente dá uma saudade quando entra num ambiente desse, né? Ah, com certeza. E, assim, principalmente a qualidade dos livros, né? Que são os livros todos de autores maravilhosos, né? De excelência mesmo. Então, tá certo. Hilda, do lado. Rapaz, sua equipe, hein, Hilda? Desde o início, praticamente contigo, hein? É, aí você pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou a fundadora, né? A Cresce Moranguinho. A Cresce Moranguinho, há 36 anos. E você também, que eu estou com o uniforme da Pai, porque eu estou na Pai também, porque são duas entidades que nós administramos. Isso, pra gente, é muita alegria, porque nós começamos isso aqui, você sabe. Ficou muitos anos parado, porque nós não tínhamos dinheiro pra terminar, e nós fomos terminando, assim, vagarosamente, né? Fomos fazendo puxadinho, igual as igrejas. Mas hoje nós temos a maior creche no estado, na região norte, maior espaço físico, com bosque e tudo. Eu estou vendo, eu quero agradecer a Juliana. Estou vendo a Juliana aí, quando eu perguntei pra ela, a Juliana Tabosa. Inclusive, os pais dela que traziam as crianças aqui na escola. Não sei de qual irmã, tu, que são três irmãs, né? Que também foram alunos nossos aqui. Conhece todo mundo da cidade, viu? E eles chegavam com criança no colo, o Lorival com uma e a Fátima com outra, né? Eram duas crianças que eles iam trazer, todos virem buscar. E eu sei que eram delas, porque elas são muito trabalhadoras, desde pequenas. Uma é bioquímica, outra tem a lanchonete, a outra tem loja. Eu sei que elas são de advogada, eu sei que elas são bastante atuantes. E eu quero agradecer a você, Juliana, em nome da Natura, por dar esse privilégio, né? Trazer esses livros, porque a vida é feita de livros, né? E você, doutor Confúcio mesmo, é um grande literato. As filhas dele contam que elas ficavam com raiva que quando elas faziam aniversário, o presente que ele dava pra elas era um livro. E elas queriam ganhar brinquedo, não queriam ganhar livros. E livro é conhecimento. Eu me lembro que na minha época, quando nós não tínhamos essa parte tecnológica, a gente lia todos os romances, eu li todos os romances do Jorge Amado, do José de Alencar. A gente tinha que ler livros mesmo, né? Porque não tinha suas pesquisas. E as crianças, e nós temos que desenvolver isso, porque são nos primeiros anos de vida que elas aprendem, né? Aquilo que nós levamos dez anos pra aprender, elas aprendem dois. Porque o cognitivo delas, a memória, está desocupado. Então, tudo que elas lê, elas gravam. Elas não esquecem nada, né? Criança, e criança é feliz, está sempre alegre. Criança é só alegria. Transforma o ambiente, né? Transforma o ambiente. E você vê aí, a nossa escola daqui a pouco, é bom que você quiser filmar as crianças, né? Também, porque você está sempre aqui conosco, pra você ver a alegria deles e cada um. E o que eles mais gostam aqui é o espaço. Ninguém tem o espaço. Nós temos um bosque aqui gigantesco. Ninguém tem esse espaço que nós temos. Graças a Deus. Eu, quando eu chego aqui, orgulho muito, sabe? Para, meu Deus, você me patrocinou tudo isso para que essas crianças tivessem esse tipo de atendimento. Isso, para mim, é uma ação. Realmente, me compensa muito, sabe? Me realiza. Parabéns, Silvia. Obrigada. Bom, nós temos um popstar chegando aqui, ó. Traz ele aqui, professora. Pode trazer ele aqui. Ele é um popstar. Já teve com a Juliana ali. Bom, qual que é o seu nome? Pedro. Pedro. Você vai ajudar a puxar aquela fitinha ali? É? Você já sabe o que tem ali dentro? Livro. Está cheio de livro. Você gosta de olhar a figurinha? Sim. Gosta? Você gosta de ler? Sim. Olha só. Então, vamos fazer o seguinte. Como é que vai ser? Vamos puxar a fita? Duas crianças que vão puxar a fita, então. Duas crianças que vão fazer a inauguração. Então, está certo. Vamos acompanhar. E você é um. Está pronto? Sim. Olha quem está aqui. E a outra... Qual que é o seu nome? Liz. Liz, tem quantos aninhos? Quatro. Quatro aninhos? Você sabe o que você vai fazer aqui agora? Não. Você vai puxar aquela fita ali. Depois, espera um pouquinho. Aí, você sabe o que tem aqui dentro dessa sala? Não. Não? Tem bastante livro. Você gosta de ler? Sim. Gosta de olhar a figurinha? Sim. Olha só. Você vai participar da inauguração. Está bom? Está bom. Você e o Pedro. Está bom. Conhece o Pedro? Sim. Sim. Então, está tímida. Vamos acompanhar. Vamos fazer a inauguração. Nós vamos acompanhar. Tem a fita ali. Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, botar a Júlia ali. A diretora ali. A diretora ali também do lado. A Hilda. Então, está certo. As consultoras aqui. Pode ficar aqui. Aqui. E duas ali. Isso. Pode chegar lá. Chega lá. Pronto. Quando falar já, vocês vão puxar. Estão prontos? Pronto. Quando falar já, daí vocês puxam. Está bom? Está bom. Está feliz? Sim. Está feliz? Sim. Opa. Vai lá, Gi. É a professora? É a orientadora pedagógica. Coordenadora pedagógica. Ou orientadora pedagógica. Coordenadora pedagógica. Então, antes, pode, a expectativa de inauguração. O que representa para vocês? A emoção. Felicidade. Porque, assim, o livro é tudo na vida de uma criança, né? Eu acho que a criança que lê, ele vai muito mais além. Então, está certo. Parabéns, a Natura, a Avon. Nós temos aqui. Então, está bom. A hora que a professora, a diretora, der o ok, pode autorizar aí, viu? Então, vai lá. Conta lá. Um, dois, três. E já. Olha. Puxa, puxa, puxa. Aê. Vamos guardar essa filmagem. Daqui a uns 20 anos, eles vão olhar. Vamos olhar. Agora, vamos entrar lá para mostrar. Pode ir entrando, vocês. Vamos lá. Vamos mostrar como o ambiente ficou agradável, viu? Fazendo sem cortes para mostrar para vocês. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode entrar lá. Vamos mostrar aqui, ó. Sem cortes para mostrar para vocês esse clima, viu? Muito bacana. Olha aqui, ó. Essa parte aqui, vale salientar. Júlia, me explica aqui. Essa parte aqui é a parte que vocês fizeram a doação, é isso? Isso. E 101 livros. 101 livros? 101 livros. Todos da idade, faixa etária para as crianças que estudam aqui. Eu estou impressionado com a qualidade dos materiais, viu? Parabéns, viu? Impressionante, né? Foram escolhidos. E são todos selecionados, né? Tudo. Bem cuidadosamente para esse momento. Então, está certo. Parabéns, viu? Obrigada. Felicidade, viu? Obrigada. Muito bem. Vamos mostrar aqui, olha que ambiente. Ó, aqui ela já foi e pegou. Olha, gostou desse aqui? Sim. Olha só, ela já está olhando esse aqui já. E você, Pedro? Qual que você quer pegar para dar uma olhada? Hein? E está caçando aí num livro aqui, viu? Olha lá, está olhando lá. Olha, pegou. Eu sou o mais forte. Eita, é um lobo, é? Então, está certo. Vou mostrar aqui. A inauguração aconteceu. E nós podemos mostrar os livros. São de alta qualidade os livros, tá? É uma reinauguração, um ambiente fantástico, onde as crianças vão ficar. Um ambiente climatizado, à vontade. Então, está certo. Fazendo a leitura. A gente volta muito ao passado, porque hoje o pessoal está muito focado na tecnologia. E cedo já dão o celular para as crianças, né? E isso não poderia acontecer. E a gente, quando encontra um ambiente desse, realmente é um ambiente fantástico. Música